Você sabe o que vai acontecer no futuro? Hã? Desempreinados? Você trabalha de motorbóis? E daí? E daí? Sabe para tirar por semana? Sabe para tirar por semana? Por que você tira por mês? Não importa. Não tem nenhum demoral, moleque. Será que tenho? Entendeu? Você tem inveja. Só porque você mora dentro do domingo. Você tem inveja. Imagina. Eu tenho uma vida fora daqui. Eu tenho uma inveja disso aqui, filho. Fala, minha rapaziada. Como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês em que os cantores e a rocha se mobilizaram no caso, Matheus. Eu vou te mostrar mais sobre isso logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson. Você está no canal Emerson Easley. Roda a vinheta. E vamos ao vídeo. Pois é, minha rapaziada. Antes do meu dia é o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês que estão chegando agora no canal, sejam bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. E se você gostaria de ter um conteúdo extra, é só me seguir lá no meu Instagram. Esse que está aparecendo aqui, arroba Emerson Easley. Pois é, gente. Os cantores de a rocha se mobilizaram no caso, Matheus. Entre os cantores estão Tayroni, Ana Catarina, Pablo, Thierry, entre vários outros cantores. Mas se você não sabe do que eu estou falando e quem é Matheus, eu vou falar aqui para vocês em poucas palavras. Está circulando um vídeo nas redes sociais de um motoboy que o nome dele é Matheus, onde ele foi fazer uma entrega em um condomínio e chegando lá, ele sofreu preconceito e foi bastante humilhado pelo senhor. Onde supostamente o senhor ali tinha mais dinheiro e tentou humilhar Matheus de todo jeito. Se você não viu esse vídeo, eu vou te mostrar aqui agora para você. Você sabe o que vai acontecer no futuro? Hã? Desempreinados? Você trabalha de motorbóis. E daí? E daí? Sabe quanto eu tiro por semana? Por que você tira por mês? Não importa. Eu tenho nenhum de moral, moleque. Fara que tenho. Só porque o senhor mora dentro de cada um milhão. Eu tenho vida fora daqui. Você tem inveja disso aqui, filho? Para que vocês vão ficar aqui? Você tem inveja aí, cara? Eu não quero que ele faça isso. Eu pedi para ele sair fora e não sair fora. Você tem inveja disso aqui, moleque? Você tem inveja disso aqui, rapaz? Você tem inveja das suas famílias aqui? Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já nasci. Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito bem. O meu também está. Como que você acha o meu irmão? Matheus. Pois é, gente. Lamentável que em pleno século XXI, diante de uma pandemia que nós estamos vivendo, ainda tem gente de tamanha crueldade de fazer isso com outro ser humano. E os cantores de Arrocha vendo esse vídeo automaticamente se mobilizaram e começaram a postar em suas redes sociais deixando uma mensagem positiva para Matheus. Como eu falei anteriormente, cantores como Tayroni, Ana Catarina, Thierry, Pablo, entre outros cantores, Oslin Alves também. Mas eu vou mostrar aqui para vocês duas mensagens bastante positivas que os cantores deixaram foi de Pablo e de Thierry. Eu vou ler aqui para vocês. Tristeza, revolta. A humanidade exprime uma das raras certezas de que estou certo. A de que ninguém é superior a ninguém. Em meio a uma pandemia onde todos nós deveríamos, no mínimo, tirar dessa situação algum tipo de lição que nos faça crescer como humanos, ainda me deparo com uma cena que me embrulha o estômago. Lastimável, que ainda existe solto no mundo um ser humano como esse, branco, rico e tão podre de espírito. De que adianta ganhar o mundo e perder a Deus? De que adianta esbanjar carros, mansões e ser tão medíocre, tão pequeno? O tamanho e as coisas materiais nada são diante de uma mente tão minúscula e de uma empatia zero. Que Deus ensine, Deus é flor e também é espinho. Quanto ao Mateus, do qual o seu nome significa presente de Deus, que é bom que você existe, cara. Que Deus te abençoe e te cuide todos os dias. Ele é a sua força. E isso foi o que Pablo falou. Agora vamos ver o que foi que Thierry falou. Thierry colocou assim, toda a minha solidariedade a esse trabalhador honesto. Triste. Aí várias pessoas comentaram aqui, o Entra e Taironi colocou assim, o cara desse é doente. Lambassai também comentou aqui, falando que ele já sofreu preconceito, porque ele se tatuou muito novo. Teve vários cantores aqui, várias pessoas mesmo, vários cantores famosos. Léo Rios comentou, Nojento, um ser desses. Várias outras pessoas comentaram. César Menotti comentou aqui, Vergonha, O Poeta, Meu Deus, Que Lixo. Várias outros cantores aí comentando. Não só cantores de Arrocha, mas vários outros também, como eu falei anteriormente. Pois é, gente. É isso aí que está acontecendo. Foi muito bom eu ver essa mobilização dos cantores de Arrocha. Gostei muito do ponto de vista de Pablo. A mensagem dele, assim, foi uma mensagem bastante positiva, uma mensagem motivadora também. E eu gosto muito quando eu vejo os cantores se mobilizando em uma causa tão importante como essa, porque, embora algumas pessoas achem que o preconceito hoje em dia não existe mais, mas hoje é que o preconceito está muito presente na nossa sociedade. Com essas redes sociais, por exemplo, as pessoas acham que não tem outra pessoa atrás da telinha e começam a falar várias coisas. Diga não a o preconceito. Quantos Mateus vão precisar ainda passar por essa situação? Quantos Mateus estão passando por isso nesse exato momento? Essa é uma cena muito triste. Pois é, gente. Mas essa é uma triste realidade que nós temos que viver no nosso dia a dia. Comente aqui embaixo. Não a o preconceito. Bom, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, como de costume, compartilhe aí esse vídeo para as pessoas, porque esse vídeo merece ser muito compartilhado. Muito obrigado. E eu espero você no próximo vídeo.